Vamos para o show da Márcia Felipe agora, G-Show ao vivo! A 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 Márcia Felipe agora, G-Show ao vivo! G-Show ao vivo! A Márcia Felipe agora, G-Show ao vivo! A Márcia Felipe agora, G-Show ao vivo! G-Show ao vivo! A Márcia Felipe agora, G-Show ao vivo! A Márcia Felipe agora, G-Show ao vivo! 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 Eu te entendo quando você vem falar Que ainda sentiu medo, seu ex-amor Eu também já passei por essa uma vez Nem bem o que você faz Eu te entendo Seu coração tá fechado, morrendo de medo E não superar Mas vai passar a presença, segura o plano Tudo bom, gente, bora! E vai passar a serença, segura o plano Caso você precisar Ô garota, vem! Joga em cima, joga em cima e canta mesmo Um sorriso de sempre Foi seu coração, que ہیں, sou eu Preciso doenda, ser venha Essa verde, deixa a vida pra lá Calma as setas Um sorriso de sempre Foi seu coração, que성이, sou eu Bora beber Cigabrisa e cibarga Você é feliz, velho? Bora, meu fotógrafo Turma da Record que tá aí filmando tudo Beijo grande, hein? Obrigada pelo carinho, turma de Brasília Beijo grande Turma boa do Ceará, joga a mão em cima Bate na fama da mão, bate na fama da mão Bate na fama da mão Sucesso, mas é feliz Se tu não quer, tem quem queira Se tu não quer, tem quem queira Bora, torre sua traga, bora brincadeira Você é feliz, velho? Você é feliz, velho? De tempo eu me dedico a mais E você nada E você nem Eu bato no bar Não tem como acreditar Não tem como acreditar Vou apagar nossas fofas Mas eu sei que vai doer Na minha vida posso ir Você é feliz, velho? Se tu não quer, tem quem queira Se tu não quer, tem quem queira Se tu não quer, tem quem queira Agora só ia pra acabar a brincadeira Não sei de correr atrás De quem não me merece Eu não sei de correr atrás Esse desaparece Eu não sei de correr atrás De quem não me merece Eu não sei de correr atrás Esse desaparece Mas eu me lembro Mas eu me lembro Mas eu me lembro Mas eu me lembro Eu fui um bem Doce e seta Sem por cento Pra você Só você não conseguia ver Vou apagar nossas fofas Mas eu sei que vai doer Na minha vida posso ir Você é feliz, velho? Se tu não quer, tem quem queira Se tu não quer, tem quem queira Se tu não quer, tem quem queira Agora só ia pra acabar a brincadeira Não sei de correr atrás De quem não me merece Eu não sei de correr atrás Esse desaparece Eu não sei de correr atrás De quem não me merece Eu não sei de correr atrás Esse desaparece Uma banda social music É preciso promoções Do Maranão no veículo Do Maracó e Canto Do Meldinho e Espão do Flortins Dimensão distribuidora Jorge Mossa Flora, me ajuda Se tu não quer, tem quem queira Quem gostou faz barulhar Márcia Felipe Márcia Felipe Márcia Felipe Vai descer até o chão Vai descer até o chão Márcia Felipe é curtição Márcia Felipe é curtição Márcia Felipe 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 Antes de ir embora Eu vou tentar não levar nenhuma lembrança Nessa cor Vai ser difícil ele iniciar e apagar e dar embora Toda a nossa história E o que a gente viver E vai levar o tempo Não vai ser fácil convencer que não existe sentimento Sua imagem é falso dentro do meu pensamento Ai, eu não aguento Ai, eu não aguento Eu só queria que você pedisse pra mim Não nasceu calar a boca e mudar de ideia Mas eu também do que já era Eu só queria que você deixasse pra amanhã E de manhã eu tenho certeza que estaria tudo bem Que pena quem perdeu o seu juízo Achei que a gente era mais Que isso Fortaleza Liguem as luzes dos seus celulares Liguem as luzes dos seus celulares Vamos fazer Fortaleza virar um céu de estrela Nesse momento do garota viver Canta comigo aí Canta comigo aí Tuma vó Pro lado e pro lado Eu só queria que você pedisse pra ficar Eu só queria que você pedisse pra ficar Mas eu tô vivo o que já era Eu só queria que você pedisse pra amanhã E de manhã eu tenho certeza que estaria tudo bem Que pena quem perdeu o seu juízo Achei que a gente era mais Que isso E de manhã eu tenho certeza que estaria tudo bem Tuma vó do domingo espetacular A rede é cor Beijo pra lá Obrigada, Tuma vó E antes de ir embora Eu vou tentar não levar nenhuma lembrança na sacola Vai ser difícil eu iniciar e a parada A memória Toda a nossa história E o que a gente viveu E vai levar um tempo Não vai ser fácil convencer que não existe um sentimento Sua imagem ainda é forte dentro do meu pensamento Ai, eu não aguento Quem sabe canta comigo Quem sabe canta comigo Eu só queria que você pedisse pra ficar Mandasse a cara na boca e mudasse a terra Mas eu duvido o que já era Eu só queria que você deixasse pra amanhã E de manhã eu tenho certeza que estaria tudo bem Que pena que perdeu o seu juízo Achei que a gente era mais que isso Eu só queria que você pedisse pra ficar Fazer a cara na boca e mudasse a terra Mas eu duvido o que já era Eu só queria que você deixasse pra amanhã E de manhã eu tenho certeza que estaria tudo bem Que pena que perdeu o seu juízo Achei que a gente era mais que isso Tocando em todos os mais rádios do nosso Brasil Mais que isso Ponto de partida, Fortaleza Mais um sucesso, mais um apelido Melhor a gente terminar enquanto está assim Não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Mas acho que é impossível Não é ter se julgar a Deus Ou você fica comigo ou me deixe Vem comigo ou me deixe Vem comigo ou me deixe Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outra alguém sair por aí Enquanto eu avancei Desrestar a felicidade Quero que você Joga a mão em cima, joga a mão em cima e canta comigo E não, não quero mais E não, não quero mais Outro amor E sua vida Eu não quero mais Ser seu mundo de partida Mas que não sou eu O grande amor Da sua vida Mas que não sou eu O grande amor Da sua vida Mas que não sou eu A se afiliar Só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar de madrugada Pra fazer de novo E se isso for pecado Quem vai nos julgar? E nunca A boca nunca vai entender Nessa loucura Que eu sinto por você Só sei que é bom de mar Mas quando eu te vejo com ela A minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando puta Oh meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer? Sei que tá com ela Pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem ver E a gente vai gostar de novo E diz que sou seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Caraca, vida! E se for entender Você é cansada Eu não quero perder Eu sei que tá com ela Mas eu vou você Você e ela não tem nada a ver Sei que é raro e que vai viver Você é a cabeça Eu não quero perder Sei que tá com ela Mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você Sou mais eu e você Você é a cabeça Eu sei que é raro e que vai viver Eu sei que é raro e que vai viver Capricha, meu safoneiro! Lace fora do bavó! Hoje eu quero um dia De sossego eu quero mais Sentir o cheiro dela Pois já nem me lembro mais Tudo que eu planejo Acorda cedo e travando Pegar o mês de luz E ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde Fortaleza, minha senhora Era pra tomar uma Garota VIP virou zona Todo mundo! Olha que a luz tá brincando Acho que limpe o mal do lebrão E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só um parra, bico e foguete Hoje é só um parra, bico e foguete Mas sempre limpe o mal do lebrão E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só um parra, bico e foguete Mas sempre limpe! Ei, 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 mas sempre limpe! Hoje eu quero um dia De sossego eu quero mais Sentir o cheiro dela Já nem me lembro mais Tudo que eu planejo Acorda cedo e trabalhar Pegar o mês de luz Uma cantora, hein? Bota a foto da chave A galera minha senhora Era pra tomar uma Cantar pra mim bem alto Porta letra Olha que a luz tá brincando E a luz tá brincando A sempre limpe o mal do lebrão E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só um parra, hoje é dia de amanhecer Hoje é só um parra, bico e foguete A sempre limpe o mal do lebrão E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só um parra, bico e foguete A sempre limpe, vem, 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 mas sempre limpe Atenção rapaziada do nosso Ceará Quem não dá assistência perde para concorrer Tem que dar pressão todo dia Tem que dar pressão, 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 pressão E você fez ela chorar, fez ela sofrer Não deu atenção, lago no seu coração Não tem sentimento, não compreensão Só pensou em você, tem que dar pressão Agora ela tá aí, não quer mais te ver Não quer nem saber, não sou de você Não sou de chorar, não sou de sofrer E você só correndo atrás E não dá pressão, não sei Chora, mãe! Quem mandou tu não dá assistência? Chora, mãe! Quando a velha para concorrer Chora, mãe! Ela te queria e tu não quis Chora, mãe! Fica vendo ela ser feliz Chora, mãe! Quem mandou tu não dá assistência? Chora, mãe! Quando a velha para concorrer Chora, mãe! Ela te queria e tu não quis Chora, mãe! Fica vendo ela ser feliz Chora, mãe! Chora, mãe! Ao vivo do garota vive Alá, Nauri Alá, Nauri Escrédio é a moto, manda no ar Solta o sol, DJ E tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável Ficava no fluxo, a mistura vinha no grau Sabe o que ela quer? Ela quer passar, se a clipe vai na pau E botar o campo pro alto, vamos ver Vamos beber, tá cheia de dinheiro Vamos beber, nós vamos curtir a vida Vamos beber Atenção minha turma boa, é pra sair do chão Pula, pula, sol do chão, cara, só fica em sol do chão Estou a esse champanhe Ela chega louco Começa a rebalar E tá chapada, é Levanta a mão Vem que tá tudo liberado E pina e gostosa É bola e vá que canta Vem com a Marcia Felipe Quero te ver dançando Hoje a noite é nosso É de um forró mesmo A alocação traz a bebida Tuma boa, jogando alto Geral, 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 geral E botar o campo pro alto Vamos beber, tá cheia de dinheiro Vamos beber, nós vamos curtir a vida Vamos beber, botar o campo pro alto Vamos beber, tá cheia de dinheiro Vamos beber, e nós vamos curtir a vida Vamos beber, vamos beber Agora é hora de sentar no colinho da massinha aqui em Fortaleza Tuma da lua, promoção de cerveja Marcia Felipe Marcia Felipe E no colinho da mamãe No colinho da mamãe Na semana eu dancei Deservei o camarote, eu vou sair de Amarok E da Jagri, Badani, convidei para zoar E a rica de hoje em paz, separei a jata de cem Deservei o camarote, escolhi o carro e vou sair E da Jagri, Badani, convidei para zoar E o rica de hoje em paz, você tá aqui Vira o colinho da mamãe, você tá aqui, você tá aqui Vira o colinho da mamãe, você tá aqui Senta aqui, senta aqui, quem gostou faz barulho aê Tuma boa da Coi Viodonto, tuma boa da Moça Flodim Tuma boa da Coi Viodonto, tuma boa da Moça Flodim Ó, quem aqui já baixou o CD da Márcia Felipe? Pra você que ainda não baixou, você vai no suamusica.com.br Barra Márcia Felipe Tudo bem, meu amor? Você não sabe o tamanho da felicidade que eu tô De tá cantando hoje aqui em Fortaleza pra vocês De verdade Eu que faço muito show aí nesse nosso Nordeste Mas tô nevendo em shows aqui por Fortaleza, não é? Só que esse ano eu já pedi pro escritório Olha, eu tenho que vir ao Ceará mais vezes Não é, Tuma Boa? Agora quem aqui tem aquele amigo que tá sofrendo pra caramba? Aquelas coisas assim que acontecem de vez em quando na vida Que o ser humano fica contrariado, né, viu? Aí você como um bom amigo tá preocupado, né? Já tem três dias que esse homem não come Três dias que esse homem não levanta Não sai do lugar triste pra caramba Sabe o que você vai fazer? Você vai dar de presente pra ele O CD da Márcia Felipe Na primeira música que ele vai ouvir Já vai acabar com esse negócio de pensar no ex Ou pensar na ex Na primeira música o astral dele já vai melhorar A primeira música é essa aqui, ó Oh, oh, oh Sofro de ressaca, mas não morro E ainda tem mais lá, ó Se tu não quer Se tu não quer Se tu não quer Se tu não quer Agora tô em outra, acabou a brincadeira Aí ele vem pro show da Márcia Felipe ao vivo A primeira situação que ele vai arrumar No show da Márcia Felipe É quem dê assistência É quem faz a limpeza de pele Tuma porra Aí ele vai sair do show da Márcia Felipe Cantando assim, ó Ei, aqui ó pro meu ex E outra vez Fazendo o que eu não fiz Já era papai Aí aquele ex Cara de pau Surge de novo Do nada E quer voltar E cheio da razão ainda E vocês vão voltar? Vocês vão voltar? Bota a música Da Márcia Felipe Vai ter que pagar A Fortaleza E vai ter que pagar Vai ter que pagar Aprender a valorizar Vai ter que pagar Vai ter que pagar E vai ter que pagar Aprender a valorizar Se você quer brincar Com o meu coração É melhor Você pensa direito Um dia você paga Tenho pressa não Você me enganou Tentou Vai aprender A dar respeito É traição Com traição Chorei no meu quarto Olhando o retrato Você ainda acha É louco Afequi sabendo O mundo da mal E essa história Não fica assim Ouça uma bola E vai ter que pagar E vai ter que pagar Aprender a valorizar Vai ter que pagar Vai ter que pagar E vai ter que pagar Aprender a valorizar A sua filha A sua filha A sua filha Se você quer brincar Com o meu coração É melhor Você pensa direito Um dia você paga Tenho pressa não Você me enganou E tentou Vai aprender A dar respeito É traição Por mais Chorei no meu quarto Olhando o retrato Você ainda acha É louco O mundo da mal E essa história Não fica assim E vai ter que pagar E vai ter que pagar Aprender a valorizar Vai ter que pagar Vai ter que pagar E vai ter que pagar Baratinha Duma do José E vai ter que pagar Vai ter que pagar E vai ter que pagar Aprender a valorizar Vai ter que pagar Vai ter que pagar Mais um sucesso Mas seu Felipe Ei, bebê É pra você Essa mensagem Viu? Tá vendo essa boquinha aqui Você não beija mais Esse cabelo aqui Você não chora mais Essa mãozinha aqui Você não paga mais Não pega mais Não pega mais Não pega mais Essa orelhinha aqui Você não morde mais Esse ombro aqui Você não chora mais Esse golpe O violão Você não toca mais Não toca mais Não toca mais Não toca mais Deve sua chance E dispensou Passou Passou Não soube da carinho Não valorizou Passou Passou Agora chora Porque me perdi Na balada Hoje sou mais Já tô em outra Já tô em outra Se liga, bebê Não te quero mais Vou repetir Pra você entender Tá vendo essa boquinha aqui Esse cabelo aqui Você não chora mais Essa mãozinha aqui Você não toca mais Não toca mais Não toca mais Essa orelhinha aqui Você não morde mais Esse ombro aqui Você não chora mais Esse corpinho O violão Você não toca mais Não toca mais Você não toca mais Você não toca mais Você não toca mais Ao vivo No garoto abrindo Ei, bebê É pra você Essa mensagem, viu? Deve sua chance E dispensou Passou Passou Não soube da carinho Não valorizou Passou Passou Agora chora Porque me perdi A palavra era hoje só Mas eu Já tô em outra Se liga, bebê Não te quero mais Vou repetir Pra você entender Tá vendo essa boquinha aqui Esse cabelo aqui Essa mãozinha aqui Você não toca mais Não toca mais Não toca mais Essa orelhinha aqui Não toca mais Esse ombro aqui Você não chora mais Esse corpinho O violão Você não toca mais Não toca mais Amiga, só se for parceira Fortaleza Amiga Amiga Só se for amiga solteira Amiga Só se for amiga solteira Ela gosta muito de viagem Pode catequilo e beija Mas sempre quando chama uma vida Escuta que o namorado não deixa Nunca pode qualquer conversinha O coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não puxa aliança Mas é fácil de ver que sozinha Pela roupa qualquer cena Dessa vez Não vai tá sozinha Toda hora tem sua morena E fazer ela de namorada Isso todo mundo quer Manda passar no outro dia Fortaleza Dessa vez Amiga Só se for amiga solteira Amiga Parceira Só se for amiga solteira Amiga parceira Só se for amiga solteira Amiga parceira Só se for amiga solteira Se me libertou E vai ser pra mim Ela gosta muito de viagem Pode ficar perdido em vez Mas sempre quando chama uma amiga Escuta que o namorado não deixa Nunca pode qualquer conversinha O coração desce a minha balança Não é culpa dela Me lembro, meu amor, não é culpa de aliança Mas é fácil de ver que é macia Ela rouba qualquer cena Toda lora tem sua morena E fazendo ela de namorada Isso todo mundo quer Não dá pra saber outro dia Fortaleza de coer Amiga Só se for amiga solteira Amiga parceira Só se for amiga solteira Amiga parceira Só se for amiga solteira Amiga parceira Só se for amiga solteira Mas é que me interessa É, 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 é É, 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 é... Agora é hora de metralhar Tuma boa A seu felipe A seu felipe A seu felipe Maredão zangado Davi tá batendo É juntado o calo Moreta tá doendo Pega a metralhadora Trá 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 A seu felipe vai lutar Trá 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 Acho que com o为什么 ao meu root Trá 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 Garota vive e vai lutar Trá 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 Acho que com o resto ao meu root Trá 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 Nação eu pra mim Paredão zangado, grave tá batendo Pede o tarotado, moneta tá doendo Ele tá desligado, tá querendo falar Já tá todas malas, tá pronto pra girar Pega a metralhadora Márcia Felipe vai lutar As que comandam vão lutar Márcia Felipe vai lutar As que comandam vão lutar A minha mãe deixa, a minha mãe deixa A minha mãe deixa, a minha mãe deixa A minha mãe deixa, a minha mulher deixa E ela deixa eu quicar, deixa eu quicar Deixa eu quicar, deixa eu quicar E eu sinto, sinto, sinto concário Sinto, sinto, sinto da sol Quem gostou faz barulho Tô escorada na mesa Confesso que eu quase caí na cadeira E esse garçom não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero Já vi o meu desespero Aumentou o volume da televisão Sabe que estou ensinada Na massa Felipe veio no botão A terceira música nem acabou Tô levando da gente pra se dar Com o celular na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Na sua voz Ele me mandou 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 Se died Examada me quase um pé E o coração não aguenta Deste jeito você me descoe Que o eu pude A terceira música me acabou Tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não vai tocar Seri amor Seri amor Tá chata que o pé é pé Sabana me faz um pé e o coração não aguenta Esse dia eu vou ser me desculpa Eu vou ser me desculpa É só traga que o pé é pé Sabana me faz um pé e o coração não aguenta Esse dia eu vou ser me desculpa Eu vou ser me desculpa Aí você me arrependa E o coração não aguenta E os dedos não se não me engana Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Estamos ao vivo do Garota Viva Oh, tu babou do meu agrado Agora é hora de beijar na boca Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que jamais vivi Vou falar o que nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida de São Pedro Eu sosseguei Mudei a roupa e meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Em cá em cinema é só pra beber É curto de balada É curto de balada já Desce a fazer Vou ficar em casa Amado de ver E vende comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três, quatro Se você quiser A partir de hoje A partir de hoje Sou um homem de uma só mulher Eu tô virado já tem os três dias Eu tô bebendo o que jamais vivi Vou falar o que nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida de São Pedro Eu sosseguei Mudei a roupa e meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema é só pra beber É curto de balada já Desce a fazer Vou ficar em casa Amado de ver E vende comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Sou um homem de uma só mulher E nessa vida Agora somos dois Três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Sou um homem de uma só mulher Você é filho livre Você é filho livre Aranço amor O meu diz Moça Flodiz O meu da clã é filha Tem muito mais do meu amor Então me diz o que é amor pra você Eu agora não consigo entender Se fui o que muitos procuram Me diz o que é amor pra você Toma no camarote Beijo grande Mas vira tudo Eu tenho tanto pra dizer Talvez você não consiga entender Mas dei o melhor de mim Nunca pensei Que o fim seria assim tão perto Mas pra se ir sendo sincera Já esperei demais Eu Tentei ser na sua vida alguém raro Mas de certo pra você tá errado Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei Acabei te assustando Todo dia Todo dia um novo plano E você só queria o tempo Um momento Então me diz o que é amor pra você Até agora Até agora não consigo entender Até agora não consigo entender E fui o que muitos procuram Eu me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai me explicar Quantos eu te amo você vai dispensar Meu amor aqui na sua frente Eu me diz o que é amor pra você Que gostou faz barulhar Quem aqui em Fortaleza tem vizinha fofoqueira Cês sabem que ela fala mesmo né Ela fala mesmo E toda fofoqueira Cês podem prestar atenção Que ela é simpática Não é que ela é simpática Mas eu tenho um recadinho pra vocês O primeiro rostinho que vocês vão encontrar Amanhã Antes de vocês entrarem em casa Adivinha de quem é De quem é É da sua vizinha fofoqueira E ela vai chegar em você E aí vai dizer assim ó Bom dia meu amor Não sabendo que cê foi pro garoto Tá chegando de lá agora né E o garoto tá vivo Foi bom Fortaleza Aí tu vai dizer vizinha Escuta aí ó A minha balada só acaba Quando o DJ vai embora Quando o DJ vai embora Quando o arrasma a mina Ô toma mão E depois E depois E depois E depois E depois Agora quem aqui tem amiga tímida Aquela que na hora da rodinha das meninas Ela é a única que nunca faz nada A mulher é uma pureza só Ela é uma santinha É É a única que nunca faz nada Ela já chega na rodinha dizendo assim ó Ai meninas Eu não tenho coragem de colocar aquilo na minha boca Eu não tenho coragem de engolir aquele negócio nojento Se a sua amiga tímida tá aqui Diga assim pra ela Amiga Te dedico Ela é rapariga de morrer Se o meu coração Porque a bicha é safadinha Mas a gente gosta dela Não é? A bicha é raputega Mas a gente gosta dela Agora quem aqui tem amigo viado Ai amor Porque toda mulher tem que ter Um amigo viadinho Eu tenho um monte de amigo viado Um monte, um monte, um monte Tenho um monte de amigo viado Inclusive Quero mandar um beijo O viado que vence a roupa Que me deu em mim Eu tenho tanto amigo viado Que eu tenho até amigo viado incubado Vocês também tem desse jeito? Agora se você quer ter certeza Que o seu amigo é viado incubado Tu vai chegar nele E vai dizer assim ó Amigo Me mostra aqui tua mão Se ele mostrar a mão dele assim ó Assim é macho Assim é macho, né? Tu mamãe do céu Agora se ele mostrar a mão dele assim Ai como eu sou bandida Assim queima ou não queima Agora quem aqui tem amigo corno Se o seu amigo corno está aqui nesse momento Dê um abraço nele Dê um abraço nele Diga pra ele que a Márcia Felipe Vai cantar pra ele nesse momento Porque ele tá cochilando na aula A mulher dele se arruma Se banha Se perfuma Faz escovas Né meninas, né? Fica toda cheirosa Ai ele chega em casa E diz o que? Amor Hoje eu vou jogar Futebol com os amigos Tá vacilando ou não tá? Ou então ele diz assim Amor Vou pra academia É assim, né? Aí sabe o que ela diz pra ele? Tá bom meu amor Enquanto você vai jogar futebol com os amigos Eu vou só fazer as unhas Mas é por isso que eu sempre digo no meu show Fortaleza Que é melhor tá solteiro Tomando cachaça Do que namorando e tomando chifre Do mamãe Ele não trata ela bem Nunca lhe deu um aplauso Nunca leva pro cinema Deixa faltar amor Aí vem o Ricardo Onde é o carinho Onde é o abraço Mas o que eu queria? É Ele não chama ela de linda Nunca leva pra jantar Pega um do seu dia E nem como ela está Ricardo faz tudo isso Chama ela de E dá um beijinho na bochecha 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 Só quem tem amigo corno, dá um grito aí pra mim, do favor Que tinha de pegar e hoje tinha sacanagem Mas na hora que eu fiz Amigo que você é muito gelo e babuíste Mas é feliz, é feliz, é feliz Amigo que você é muito gelo e babuíste Provocante no meu celular E aquela pautinha, eu viro no encomenda O meu amor se lembra tudo que você diz Que a nossa noite ia ser top, 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 top Diz que ia de pegar e hoje tinha sacanagem Mas na hora que eu fiz Amigo que você é muito gelo e babuíste Além as sacanagem Além a malandragem Mas na hora que eu fiz Você é muito gelo e babuíste Sucesso Maciá Felipe Um bora atrás desse swing Curtindo com emoção A mistura nova do porro Com um bagulhão e prepara E faz o trem, prepara E faz o trem, e faz o trem Vai no 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 trem, e faz o trem Quem manda aqui é nós Quem manda aqui é nós Quem puxa o bode é nós Quem manda aqui é nós Quem manda aqui é nós Quem puxa o bode é nós Quem manda aqui é nós Atenção de uma bola do garoto da pipe E joga a mão pra cima, bate na palma da mão Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Ô, não bato de frente não, você sabe qual é meu plantão Onde é casado, tem que ligar, quando eu passar você vai ver Não tá de fomeira, se quem mora, a turma do futão Todo mundo sai, 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 sai do chão É tudo nosso, nada a ver Tudo nosso, nada a ver Nada a ver, tudo bom Tá ligado que eu sou barril Tá ligado que eu sou barril dobrado Tá ligado que eu sou barril Você é Felipe, é barril dobrado E sai, sai, sai do chão É tudo nosso, nada a ver Nada a ver, tudo bom Deixa eu agradecer mais uma vez A turma da Luan Promoções e Eventos F5, turma da Social Music Nosso Safadão Aliás, Fortaleza Parabenizar o artista que Wesley se tornou Nesse nosso país Uma salva de palma aí pro nosso Safadão do Babó Mas eu não vivo sem você E você não vive sem Ela me conheceu cachorro Se apaixonou com mim assim Eu apronto, ela perdoa, eu tô pegando todo mundo Nessa história, ela é a trama Ai, eu apronto, ela perdoa, eu tô pegando todo mundo Nessa história, ela é a trama Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar A moça falou, diz Você não merece um porcento Jogou nossa história no pozo Conta o Babó Destrui os sonhos que um dia sonhei Fortaleza Quer saber Você merece o título Obrigada, turma, amor de Fortaleza Até a próxima, se Deus quiser Obrigada, 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 garota vive Joga a mão em cima Tô livre outra vez Assim do que eu não fiz Só que tava amando e ele vem aí Tendo dúvida, eu sou bem namorando Senhora, eu mando, bora cumprir Esta vez a gente se solta Só que tava amando e ele vem aí Tendo dúvida, eu sou bem namorando Senhora, eu mando, bora cumprir Esta vez a gente se solta Ninguém vai estragar meu dia Fugiu a ouvida, já fez dia Fudei de casa, tô aqui de celular Não tô com bico de vontade de guardar Eu tô vivendo De uma voz de Fortaleza Garota vive, canta aí Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Eu morro, bora fora do jeito que eu sei Aqui, ó, pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Eu morro, bora fora do jeito que eu sei Quem gostou, joga a mão em cima Tchau, 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 tchau Obrigada, 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 obrigada Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.